No CPI, o Nunes Marques autorizou o motoboy a não comparecer. Vou compartilhar aqui a notícia que já está lá no portal do 247. E lembrando que esse é o motoboy que fez um saque um pouco fora do normal, né? 4 milhões ele sacou. A gente aqui com limite de caixa eletrônico, o motoboy foi lá e sacou 4 milhões. E outra coisa que saiu hoje sobre o motoboy, né? O advogado dele atuou na defesa do Adriano da Nóbrega e do Queiroz, né? Coincidência, perguntou o deputado Paulo Pimenti. Como não tem pertinência temática, um motoboy que retirou em caixa quase 7 bilhões de reais e teria destinado esse dinheiro a beneficiário, isso não é importante que as pessoas saibam? É muito importante sim. Daqui a pouco, senador, só estou ouvindo aqui que os senadores pediram para falar. Senadora Zenaide. Presidente, só vê o melhor momento para nós. Nós temos, eu acho que, imagens que inclusive devem ser encaminhadas ao ministro Cássio Marques, que fundamentam a reconvocação. Faça as imagens antes da senadora Zenaide falar, por favor. Isabela, Isabela. Depois eu quero a palavra para o senhor 14. Vamos às imagens. Senhor relator, relate aí as imagens. São imagens reveladas pelo sistema de bancos que comprovam que no dia e na hora em que os boletos do Roberto Ferreira Dias estavam sendo pagos pela VTC Log através do Ivanildo, o que comprova verdadeiramente o coluio existente no bastidor do Ministério da Saúde no exato enfrentamento da pandemia. Isabela, se me permite, na imagem anterior, senhor relator, é o senhor Ivanildo que está entrando aí. Uma das vezes do senhor Ivanildo. No dia 22 de junho, entrando na agência bancária. E como é que vem a comprovação de que é ele quem paga o boleto? Esse aí é o pagamento do boleto, porque a pergunta da comissão parlamentar de inquérito foi sobre o exato momento, uma fotografia do exato momento em que o boleto estava sendo pago e se coincidia com a presença do Ivanildo na agência. Senhor relator, só respondendo ao senhor... Eis a comprovação. Se vossa excelência me permite. Por favor. A data, o horário e o momento na agência combinando com a imagem. Exatamente. Nem o FBI faz de mim. Eu só estou perguntando. Veja aí, a data, percebo mais acima a data, o valor que foi transferido e coincidido com o exato momento em que o senhor Ivanildo chega, entra na agência bancária. 24 de junho de 2021. É a mesma agência bancária. Só confirmando, as imagens são da mesma agência bancária que ocorreu. As imagens, a data, o horário são da mesma agência bancária que ocorreu o pagamento em favor do senhor Roberto Feira Dias. Dos boletos. Bom, se isso não for prova suficiente para que sua excelência, o ministro Cássio Marques, reconsidere a sua decisão, nada mais o será. Se isso não for importante para nós ouvirmos desse motoboy aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, nada mais é. Seria muito importante, portanto, o que vossa excelência colocou há pouco, de, na nossa defesa, no nosso recurso, melhor dizendo, colocar essas imagens que já foram publicadas pela comissão parlamentar de inquérito. Como uma razão a mais para que o ministro Cássio permita que a testemunha fale a essa comissão parlamentar de inquérito. Essa agência? Bradesco. Bradesco. Essa agência é o Bradesco. A agência do Bradesco. Bradesco. E tem várias outras. Existem mais imagens além dessa. Mais imagens. Da mesma agência bancária. Mais imagens configurando os mesmos fatos. Com o motoboy entrando e fazendo também transferência para o nosso... Nosso não, né? Para o senhor Roberto Ferreira Dias. Dito, inclusive aqui pelo senhor Ricardo Santana, como o nosso Bob. Era assim que os lobistas tratavam e conversavam com o senhor Roberto Ferreira Dias. Senador Fernando Bezerra, senador Marco Rogério, senador Luiz Carlos Reis, senador Jorginho. Só para explicar aqui. Absolutamente ninguém está acusando alguém ter feito. Veja bem, nós estamos acusando aqui, nós estamos fazendo uma investigação, em que num celular prendido do senhor Marconi, o ano passado, há mensagens que comprometem muito o senhor Roberto Dias, que foi aqui na última quinta-feira, foi dita que o senhor que estava aqui também comprometia muito. Linkado a isso, é que a gente acha estranho que o Ministério Público e a Polícia Federal, desde o ano passado, tinha conhecimento dessas conversas. Que nós só tivemos acesso agora, em setembro, ou em agosto. E de lá, mesmo tendo conhecimento dessas conversas, nada foi feito. O senhor Roberto Dias foi exonerado, como disse o senador Fernando Bezerra, após surgir aquela conversa de um dólar por vacina. São fatos que não dá para negar. Então, veja bem, quando eu falo isso, não é querendo ser o dono da verdade, eu estou me focando em fatos. Que nós temos conhecimento, que o senhor tem conhecimento, o senhor pode ter acesso. Então, não estou aqui sendo, estou acusando A, B, não. Estou dizendo, olha, é estranho, é estranho, que uma operação que se realizou o ano passado e que foi apreendido o celular do senhor Marconi, nesse celular, está ali a orientação como devia ser fraudada a licitação do Ministério da Saúde. E aí, o celular foi apreendido o ano passado. Nós estamos agora no mês 9. Esse senhor Roberto Dias foi demitido, exonerado, pelo Ministério da Saúde, após sair aquelas denúncias daquela conversa que teve num bar, num shopping. Como é que ele continuou ali no Ministério, as autoridades competentes da investigação tendo informações sobre isso? Qual foi o procedimento aberto contra ele? Como era o nome daquele de quinta-feira, senador Randolfe? José Ricardo Santana. José Ricardo Santana. E nesse celular, senador Marco Rogério, senador Fernando Bezerra, senador Luiz Carlos Reis, há a citação de outras pessoas também envolvidas nisso. Então, não é nada longe de mim, aqui, querer prejugar alguém. Eu estou dizendo que são fatos comprometedores que poderia ter sido já expurgado do Ministério da Saúde bem antes do ocorrido com o Dominguete. Legenda Adriana Zanotto